Música O primeiro encontro do programa de prevenção Eu Me Amo, Eu Me Cuido da Cacemes de 2019 aconteceu na cozinha experimental e a turma da terceira idade aprendeu a fazer receitas saudáveis como forma de prevenção. Eu vou inserir na alimentação desses idosos alimentos com alto teor de vitaminas, de minerais, ajudando na escolha de alimentos mais saudáveis que possam ajudá-los no dia a dia para uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, aliando a todo esse programa que a gente tem com acompanhamento com o educador físico até tentando ajudar com o que ele aprende no consultório com o nutricionista. Ele tem o acompanhamento nutricional nesse programa e aí eu trago isso aqui dentro da cozinha. Então o que o nutricionista passa para ele dentro desse programa, eu trago para o dia a dia aqui dentro da cozinha. Já que estamos falando de alimentação saudável, vamos aos pratos do dia. O cardápio estava baseado nas trocas equilibradas. Teve berinjela com ricota e nozes, lasanha de espinafre preparada com massa integral e queijo, salada de quinoa com folhas e damasco seco, bolinho de mandioca feito à base de biomassa de banana e para acompanhar um creme de abacate. Quem participou estava atento às recomendações nutricionais. É bom participar, porque eu já estou também necessitando, porque eu já tenho que sair de colesterol e etc. Então é muito bom, eu já conheço a castanha há muito tempo e sempre dá tudo de bom para nós. Gostei muito. Dá para participar, não é a primeira vez que eu estou participando e eu gostei muito de aprender essas comidas que é bom para a gente dia a dia. Eu adorei, gostei muito das receitas, muito fáceis e originais. E tenho certeza que vai fazer muito bem para a saúde depois que implementar todas elas. Gostei muito, para mim foi uma novidade e achei muito bom essa alimentação em relação à nossa saúde. Tenho certeza que é uma novidade. Nunca imaginava que um dia eu pudesse ter um controle alimentar, né? Pela razão de eu estar com esse descontrole de glicemia e onde eu tenho que tomar muito cuidado. Fazer uma educação alimentar. Esse projeto veio a coincidir no meu bom estar de saúde, né, claro. E, logicamente, corrigir a minha forma de alimentar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto